Também poderiam servir como advertências para... Travessia de atletas, no Caio Martins. Atenção, alto índice de colisão traseira. Uma falta a cada dois minutos, 45 no total, 7 cartões amarelos. Deixe livre o cruzamento, do Rui para o Dio. 1 a 0 Botafogo aos 28 minutos do primeiro tempo. Mantenha a distância, o que Valdo fez aos 5 minutos da segunda etapa. 2 a 0 Botafogo. Mantenha livre a saída, sem marcar Carlinhos, que o Bangu vai poder mudar o placar. Para 2 a 1. Atenção, reduza a velocidade. Use a cabeça, Almir, para fazer aos 27 minutos, 3 a 1 Botafogo. Vibração do Levy. Menos de 3 meses depois de se livrar da segunda divisão, o técnico do Botafogo tenta mostrar que aprendeu a traduzir os sinais, os avisos. Para o time não fracassar outra vez. Para a hora que a moça, cadê a encurtada? Dirija com prudência. Cuidado com a virada, Almir. Devagar, Almir. Calma. Isso para o Hugo, aos 29 minutos, marcar Botafogo 4, Bangu 1. Mas e daí? De que adianta se o Vasco não venceu o americano? A lição que fica é que não podemos desperdiçar a chance nunca. E com o Botafogo impedido de fazer a curva e estacionar nas semifinais da Taça Guanabara, será que estava proibido o trânsito de pedestres nas arquibancadas? Apenas 1.103 torcedores circularam. E para o time se dar melhor no retorno na Taça Rio, fica um aviso para cada jogador. Sorria! Você está sendo filmado.